Ele foi uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Deslanchou em seu primeiro ano de carreira. Chegou à seleção brasileira, contratado por um dos maiores clubes da Europa e do mundo. Ele viveu um drama que inclusive o levaram à prisão em vídeo que você pode conferir aqui no canal. Sobre a história que levou Breno à prisão na Alemanha. Mas depois dele cumprir a pena e voltar ao Brasil para retomar sua carreira, o Breno passa por um novo drama. Mas afinal, o que aconteceu com o Breno? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho. E assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Olha, se você já baixou o OneFootball para o seu celular, né? Se você não baixou ainda, baixa agora, cara. Tá aqui, ó. O link tá na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. É importante você baixar. Se você já se perguntou como que eu tenho todas as informações de onde foi parar tal jogador, por onde ele anda, é muito simples. Eu acompanho tudo do futebol. E isso através do OneFootball. Inclusive, você sabia que no OneFootball você pode acompanhar a Bundesliga de graça e agora também a J League, por onde tem muito jogador desaparecido que você encontra jogando lá no campeonato japonês. Assim você fica ligado em tudo que acontece no mundo do futebol. Não perde tempo, cara. Baixa o aplicativo do OneFootball agora. Você só tem a ganhar. Beleza? Breno Vinícius Rodrigues Borges, mais conhecido apenas como Breno, nasceu em Cruzeiro, no interior de São Paulo, em outubro de 1989. Depois de revelado pelo São Paulo, Breno foi rapidamente negociado com o Bayern de Munique, foi convocado para a seleção brasileira. E a rápida ascensão não levaram em consideração a falta de maturidade do jogador, que acabou no momento de crise pessoal, passando por uma fase dura para qualquer pessoa, ao ser condenado a mais de três anos de prisão por incendiar a própria casa. Amparado pelo São Paulo depois de cumprir a sua pena, o Breno voltou ao Brasil e tentou retomar a carreira no tripolô paulista. Sem conseguir se firmar no São Paulo, foi emprestado ao Vasco da Gama em 2017. E no Cruz Maltino, o jogador foi muito bem, inclusive formando ao lado de Anderson Martins a segunda zaga menos vazada no Brasileirão de 2017. O contrato do Breno com o São Paulo se encerrou em dezembro de 2017 e o Vasco resolveu contratar o jogador em definitivo, pelo seu bom desempenho em campo. Em janeiro de 2018, as partes acertaram um novo vínculo que iria até o final de 2020. Nesse período, ele passou por outras quatro cirurgias devido às suas lesões, sendo três no joelho esquerdo e uma no direito. O Breno hoje cobra do Vasco, na justiça, um valor de 13 milhões de reais. E essa cobrança envolve salários atrasados, direito trabalhistas e, o principal, uma indenização por acidente de trabalho. Deixa eu te explicar melhor. O Breno alega que as cirurgias no Vasco foram mal realizadas e que a rotina de trabalho e treino no Vasco acabaram agravando as suas lesões, impedindo o jogador de continuar exercendo sua profissão. A defesa do ex-zagueiro, ao ingressar com a ação, alegou que Breno sofreu um acidente de trabalho e que, por isso, o contrato que ele tinha com o Vasco deveria ter sido prorrogado. Ao se manifestar no processo, o Vasco alegou que as lesões tinham origem no passado da carreira do seu agora ex-funcionário e solicitou uma nova perícia. Foi realizada uma perícia que mostrou, enfim, que a rotina de treinos e jogos no Vasco realmente agravaram as lesões sofridas por Breno. Essa foi a conclusão da perícia médica feita no ex-zagueiro. E uma audiência, então, ficou marcada para julho, para ouvirem as testemunhas e averiguar todos os novos fatos. Até agora, nenhuma decisão em definitiva foi tomada. A última partida de Breno, que hoje está sem clube, foi em agosto de 2018. Como eu disse, o zagueiro tem 32 anos e está sem clube. Dificilmente ele vai conseguir voltar para o futebol. Apesar de muito talento, o Breno sofreu muito com lesões e, claro, também com suas decisões, que, claro, prejudicaram demais a carreira do Breno. Ah, e você quer saber mais sobre a prisão dele na Alemanha? Bom, então é bem simples. Está aqui o vídeo, é só você clicar nesse vídeo que está na tela e você vai entender tudo o que aconteceu com o Breno na Alemanha. Mas e aí, você acha que a reclamação do zagueiro sobre o Vasco procede? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e não esquece também do like no vídeo. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau.